E tá tudo bem Eu tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai que vai, que vai, que vai Que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ter que só não era nossa hora Minha menina, então te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era Minha menina, eu te peço, então volta Volta, meu amor E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e vem, desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa gente, olha, vai ser diferente Bora! Olha que vai, que vai, que vai Que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vem que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha que vai, que vai Que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E não tá tudo bem Ainda há um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Não, por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, então, eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me O medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me Eu tenho medo de me entregar É o Natanzinho, comandante do amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você me disse adeus E me amou demais Dê um amor como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Eu sei de sofrer por você Eu não te quero Olha que me deixando assim Não me diz que era o fim É massa de ser feliz Não te quero Não, eu não te quero É que você só me usou, não me amou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, que não é mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero E me deixando assim, não me diz que era o fim É hora de ser feliz, eu não te quero Larga disso e vem fazer amor Cansei de avião É o comandante na terra, só no amor Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tava me procurando Só o comandante que não tava cantando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o Xande dá atenção Meu amor, manda logo a localização Imagine o Marcelo moreno com o Xande avião Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa as palavras, amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga o Xande dá atenção Né bebê Manda logo a localização Manda logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa os outros meninos Pra ficar comigo Olha que eu sou Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Olha, roda a cidade inteira pra ficar comigo Olha que eu sou Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeça na larga, as amigas vão ficar comigo Olha que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama Chama de avião Ela roda, ela roda, ela roda, bebê Chama de avião Pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só mais luta deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não, música do cara E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Chega o suíço Volta comigo, bebê Olha que volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê Chama É o chão de avião Você pode me ouvir, o comandante tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só mais luta deixa eu terminar Eu te falei que saudade tem, tem, tem nome Sou eu O comandante ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta, 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 volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Grande avião Vai! Jante avião Eu parei, pensei, quase estravei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro aí vendo você ficar com outra pessoa Já não forró? Não, não Já dispensei a gata, gata Que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Olha que quanto som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Olha que quanto som do paredão toca Eu gasto o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Juma no avião Vai! Vai! Nananananananananana Seu Romero Mix De novo! Olha que o nome que eu não vou não Eu desprecei a gata, 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 gata Que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite E o DJ tá batendo muito mais que o grave E o DJ tá batendo mais que o grave Olha que quanto som do paredão toca Gasta o seu batom de cereja Gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cerveja Mais uma vezinha, vai! Olha que quanto som do paredão Paredão do paredão do paredão Tô com o braço Eu batom de cereja Olha que o seu batom de cereja Eu bebo Chama, vai! Eita porrazão! Para, meu moren! Barraca, produções! Cassini, que ninguém não Vai! Vai! É mais uma do DJ DJ Guga, tamo junto, pai Mas só você faz meu coração querer Pra mim eu vi com outra, não consigo te esquecer Eu abraço só você que tem Eu beijo só você que tem Volta pra bebê, volta pra neném Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta pra bebê, volta pra neném Volta pra bebê, volta pra neném Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta pra bebê, volta pra neném Estamos ao vivo! O dono do Ecaro do Brasil E o do Racão, Racão, Cinco Médio, o cheiro é meu mesmo E Aguarrá e Jaquelo hoje Mostra o Moreno E só você faz meu coração, faz Já me ouvi com outra, não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem E o seu amor, só você que tem Volta pra bebê, volta pra neném Olha aqui Eu tô com saudade Eu tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta pra bebê, volta pra neném Olha aqui Carlos Tô com saudade Aquela sentadinha que tu tem Volta pra bebê, volta pra neném Olha o caso ali Olha aqui Olha aqui Eu tô com saudade Aquela sentadinha que eu tô com saudade Da minha filha Volta pra bebê, volta pra neném Volta pra neném Nossa Eu tô com saudade Da bilheteria que tu tem Volta pra bebê, volta pra neném É mais uma do Brasil Chama DJ MJ com o bichinho no avião Só pra dar uma Sábado tem live, hein 20 horas Eu, o embaixador Léo e Raizé Rodalho Vai ficar assistindo lá com nós Gente, original É, companheiro A vida tem dessas coisas Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadro Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tá sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Foi, 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 foi Após sinal Deixe o seu recado Ah, 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 após sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando... Quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe o seu recado Após sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo que é dado É o que tá tendo, pedaço de amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular nessa parede Parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular nessa parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular na parede Na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ah, 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 ah Fale que apode o sinal, deixe seu recado Apode o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo, ligo, ligo pra ela Apode o sinal, deixe seu recado Apode o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Tô olhando barraca Oh, 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 oh Já que a minha volta Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra me ver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Para você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra me ver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Procurando quem é o mais forte É, primeira vez clare suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo essa briga Mas se não tem vilão Se não tem vítima Ou tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra me ver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você fica com raiva me atacando E eu vou me ajudar o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra me ver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Me pega bem em mim Quem é o mais forte Quem é o mais forte Quem é o mais forte Gente aqui não É swing Papai tava só deitado Pois se ficar dançando assim desse jeito Ou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não tem nem só tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma doce de alegria Com você completando o meu dia Vem ser minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana O fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Meu amor, eu te amo Vai! Tem pra ninguém não, pai Balança com nós Vem aqui, chante avião E no comando do swing Titi Pois se ficar dançando assim Desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Diz que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não tem isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe A tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser minha semana O fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado Olha o meu disco arranhado A parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Olha, vem ser minha semana O fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Malu, olha, viu, Malu Vem ser minha semana O fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Vem, vem, vem ser minha semana e o fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Cachaça, cabaré Ai, papai Seu cheio de avião Suiga com nós, pai O resto é conversa Elite e sedência Vai Vai Chama no pegado Chama no pegado Vai Balança tudo Fecha a conta E passa a régua Pra não variar É mais uma dele Deixa o comandante entrar Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara, otário Vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha aqui Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Elite É uma pegada Do cheio de avião Sucesso do Natan Chama Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Que cara, otário Vacilão Esse imbécil não te merece, não Por isso eu cheguei Tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Olha aqui Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Eu sou esse palhaço Que só te enganou Quero seguidores Quero audiência Quero audiência Chame avião Pode vir Tá de boa Que hoje ela não vem Esse um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Também chamou ela pra ir Mas ela foi com outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A viz de baçou Não vi mais nada Pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Olha, pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado Oh, 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 oh Pode vir Tá de boa Hoje ela não vem Disse o hábito meu Pra mim me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco Só traz o que cê for beber Chegando lá Algum filho da mãe Chamou ela pra ir Ela foi com outro Eu que não sou de levar Desaforo pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A bicha embaçou Não vi mais nada Eu pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Eu pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Eu pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina Chorei, desfassado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Foi afogado Sou chan e avião Eu falei avião Pode vir